Thunder, Victor Vip e o Conde Vermelho, o Conde Vermelho pelo lado de fora vai emparelhando, buscando o primeiro lugar, enquanto isso avança é o Pirata também, quatro animais brigando no Thunder, é o Pirata, o Conde Vermelho, Victor Vip vem aberto, depois aparece pelo meio de raia Garden Lean, na última colocação por dentro de Carlos Flight, entra pela reta, é o Pirata e o no Thunder se pegando, o Conde Vermelho carrega, Victor Vip vem mais aberto no leque, assim cruzar os 400 e Carlos Flight se espreme lá por dentro, cruzar os 250, o Pali é muito bom hein? eles vão brigando, Conde Vermelho dominou a carreira, veio para a ponta, tira o cabeça e Carlos Flight, avança por dentro e já vem buscar o primeiro lugar, Victor Vip melhora pelo lado de fora, buscando a segunda colocação, Conde Vermelho, o Icarus Flight, Icarus Flight carrega, Victor Vip vem pelo lado de fora, vou para o 100, agora alinhado, Icarus Flight domina a carreira, veio para a ponta, o Conde Vermelho em segundo, Icarus Flight, o Conde Vermelho cruzam a faixa final, 39 e 40 o rateio de Icarus Flight. 3 e 4, Victor Vip ameaça, 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 mas não passa hein? E lá por dentro, Icarus Flight, 51 quilinhos, com a Daila e Milan, alinhando o defensor do Oswaldo Nascimento.